Que foi o azul marinho, tá bom? Azul marinho, dou uma batida mais na parte de baixo. E aí eu venho com o branco. Você tem duas opções. Você pode também ir batendo com o branco, só com o próprio pituar. Só dando uma batidinha também. Ou pode ir fazendo três petalazinhas, ó. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Tá vendo? Ou pode dar batidinha também, ó. Tô dando aí algumas batidinhas. E aí eu faço algumas florzinhas só pra dar aquela, né, incrementada. E aquela, como diz, aquela tapeada. Uma, duas, três. Uma, duas, três. E algumas batidinhas, gente. E já fica pronto aí esse cacho de flor lindo. Olha que lindo, gente. Simples e bonito. E o que vocês acharam, gente? Gostaram? Gente, não esquece de orar a Deus por mim, tá? Me entregar nas mãos de Deus. Deus abençoe aí a todos.